A Justiça Eleitoral alerta que boa parte dos requerimentos de regularização de títulos de eleitor feitos pela internet apontam irregularidades. O fórum tem até o dia 1º de junho para apresentar o número de eleitores aptos para as eleições de outubro. O prazo para emissão e regularização do título de eleitor terminou na quarta passada. Londrina recebeu 8.746 requerimentos pela internet. Solicitações que estão sob avaliação dos servidores do fórum de Londrina. Uma estimativa indica que pelo menos 40% apresenta alguma inconsistência nos dados. Parcela considerável desses requerimentos, uns 30, 40% ou talvez até uns quase 50%, estejam com documentos faltantes ou com arquivos de documentos que não estamos conseguindo abrir. O fórum eleitoral tem até 1º de junho para apresentar o número de eleitores aptos a votar em outubro. Por isso, tem tentado contato com quem apresentou o problema com algum dado ou documentação. Nem todos retornam às ligações ou e-mails. Por isso o apelo. Verifique no título net a situação. Se já está resolvido, já está deferido, muito bem. Mas se está com pendência ou aguardando análise, para que entre em contato então com a justiça eleitoral, para ver o que está faltando, que documento que faltou para que a gente possa regularizar isso e que a pessoa realmente possa estar com o título em ordem. Obrigado. Obrigado.